Leonardo sacaneia amigo em roda de viola e causa polêmica na web. É isso aí galera, primeiramente todo mundo sabe como é o Leonardo, né? Sempre brincando e fazendo as suas graças de bem com a vida, até por isso é muito amado pelo público. Mas acontece que em uma brincadeira postada nesta quarta, o artista foi bastante criticado, segundo alguns seguidores, por uma brincadeira sem graça. Eu trouxe aqui pra vocês, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e depois eu dou a minha opinião sobre o fato. É galera, no caso aí do vídeo, os amigos do Léo com certeza sabem, né? Que o cantor faz essas brincadeiras mesmo, até quem acompanha de longe sabe muito bem como ele é. Acredito que ninguém tenha se ofendido, acontece que algumas pessoas acharam a brincadeira meio pesada e comentaram na postagem. Mas e vocês, o que acham? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Obrigado mais uma vez pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu galerinha!